Música Palavra de vida eterna Da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 14 Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus Porque, na hora oportuna, Ele vos exaltará Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação Pois é Ele quem cuida de vós Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistire firmes na fé Certos de que iguais sofrimentos Atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora Depois de teres sofrido um pouco O Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna Em Cristo vos restabelecerá E vos tornará firmes, fortes e seguros A Ele pertence o poder pelos séculos e séculos Amém Por meio de Silvano Que considero um irmão fiel junto de vós Envio-vos esta breve carta Para vos exortar E para atestar que esta é A verdadeira graça de Deus Na qual estáis firmes A igreja que está em Babilônia Eleita como vós vos saúda Como também Marcos, o meu filho Saudai-vos uns aos outros Com o abraço do amor fraterno A paz esteja com todos vós Que estáis em Cristo Caríssimo irmão, caríssima irmã A leitura que ouvimos É da festa de hoje Do evangelista São Marcos Este que caminhou junto com São Pedro Marcos esteve um pouco com Paulo Depois foi encaminhado pelo próprio Paulo Ficou com Pedro O seu evangelho É o mais breve E o primeiro que foi redigido Dos quatro evangelhos Ele reflete a experiência Do próprio Pedro Eu fico pensando Como uma pessoa Caminha junto com o outro E a sobriedade de suas palavras Ao mesmo tempo A sabedoria A profundidade Que está no seu evangelho Parece que ele foi uma espécie Secretário de Pedro Algumas pessoas até Quiseram enxergar naquele rapaz Envolvido apenas com um lençol Lá na história da prisão de Jesus Quiseram enxergar naquele moço Provavelmente a figura de Marcos O que é mais importante É que esse evangelista Nos transmitiu com imensa sabedoria A figura A identidade de nosso Senhor Jesus Cristo Parece que ele Nos transmitiu A experiência que o próprio Pedro Fez de nosso Senhor Jesus Cristo E pode ser também A nossa estrada Ir atrás dele Tornarmos-nos Seus discípulos Verdadeiros E conduzir Muitas outras pessoas A fazerem Uma experiência semelhante Palavra de vida eterna